Pois bem, para falar sobre a Maxi, que já está circulando aqui por nossa cidade, edição número 53, junho de 2022, estou aqui com o Valentim Fernandes. Valentim, mais uma aí, né, rodando e carregada aqui de editorias, de novidades, né, de assuntos bastante interessantes. E queria que você falasse um pouco sobre eles, né. Começar pela capa, né, a matéria de capa não poderia ser outra. Mas, Corpus Christi, né, voltando à sua forma presencial, depois aí de dois anos, por causa da pandemia, né, Valentim? Agora comemorando 74 anos, né, e com o Corpus Christi na rua, como o matonense gosta, né? Exato, Esteves. Nós, nessa edição, trouxemos para a capa, como destaque, o Corpus Christi Matão, 74 anos, né. Contamos um pouco da história e também dentro, nas páginas internas, alguns dos tapetes que enfeitaram as nossas ruas e a expectativa do povo, a alegria, a emoção do povo em estar podendo, novamente, estar participando dessa festa, como você disse, né, agora de forma presencial. E superou as expectativas, né, Valentim? Foi uma festa muito bonita, né? O clima, né, o dia lindo, né, contribuíram para que ela ficasse melhor ainda, né? Parece que tudo contribuiu para que a festa retornasse de uma forma muito linda, muito impactante, porque, normalmente, às vezes chove, né, às vezes faz muito frio, estava num clima adequado, as pessoas puderam participar. E a gente que andou ali pela rua, fazendo algumas fotos, a gente pôde ver, sentir a emoção das pessoas daqui da cidade, mesmo dos visitantes, em estar, novamente, podendo participar da festa. E estava vendo aqui, folheando a revista, né, tem uma sessão nova aqui, dedicada à construção e vários assuntos, né, relacionados à construção, né, vários temas, né? Aqui em Matão, nós temos, a gente percebe e vê, e todo mundo está tendo contato com isso, e sabendo que o mercado imobiliário está em permanente expansão, né, tanto aí a chegada de vários empreendimentos imobiliários na cidade. E nós criamos uma sessão nessa edição, que denominamos Casa e Construção, onde contamos com a participação de alguns parceiros comerciais, né, que estão com a gente nesse caderno. Então, nós estamos falando sobre energia solar, sobre limpeza pós-obra, sobre calha, sobre pinturas. Temos vários segmentos aqui com a gente, né, dentro dessa sessão Casa e Construção. Agora, está vendo aqui, Valentim, também tem as colunas fixas, né, os nossos colunistas, e com assuntos importantes em economia, educação, né? São assuntos pertinentes, atuais, e que a revista Maxi sempre procura trazer nas suas páginas. Então, nós temos educação com a Débora Milani, nós temos economia com o Serginho, né, com o Sérgio Alves de Oliveira. Temos as colunas tradicionais, como o social, temos a culinária, então... São gourmet. Gourmet, já são aquelas editorias que estão em todas as edições da revista Maxi. Ah, Valentim tem uma homenagem aqui, né, uma homenagem póstuma, né, ao Valtinho Trevisanelli, né? É, a revista Maxi também, não poderia deixar de se juntar a tantas outras já homenagens que foram prestadas por ocasião do seu falecimento. E a gente quer registrar nas páginas da Maxi, quis registrar essa homenagem, né, ao Valtinho Trevisanelli, que foi vereador, foi uma pessoa muito querida aqui na cidade, foi empresário, então, também, nessa edição, estamos aí de uma forma singela, porém, homenageando o Valtinho. Valentim, banho de Maxi aqui é uma transformação, né, e que transformação, né? É, o banho de Maxi é interessante, o Esteves, é uma editoria que é sempre esperada. A gente, quando está distribuindo a revista, as pessoas abram, ah, deixa eu ver, quem que saiu no banho de Maxi, né? As pessoas querem saber. Já vai direto para as páginas centrais. Para as páginas centrais. E, mais uma vez, nós tivemos a felicidade de contar com uma parceira, que foi a Vanilda, né, que fez uma transformação na nossa modelo aí, que vale a pena conferirem aí nas páginas da Maxi. Valentim, o que mais podemos destacar? Eu destacaria... O meio ambiente também, né? O meio ambiente. Eu destacaria a matéria do Serginho também, né, que está falando aí sobre o fato de hoje as indústrias, né, produzirem produtos que se tornem obsoletos, né, rapidamente, né? Antigamente... Insolescência, né? Insolescência. Um produto tinha duração de muitos anos. Hoje, eles programam que é para um, dois anos, né? Então, é uma coisa que é bom por um lado, como o Serginho fala, né? É bom por um lado, porque também movimenta a economia, os produtos precisam ser renovados, isso acaba movimentando a economia. Mas, quando a pessoa vai adquirir, também ela deve pensar na durabilidade daquele produto. Uma outra... Os dois aspectos também têm que ser levados em consideração na hora de você fazer uma opção de compra, né? Uma outra matéria interessante, ou esteve importante em nossas páginas, é também do advogado Orlando Augusto Carnevale, que está falando da liberdade de expressão e comunicação. Um momento aqui que nós estamos... O assunto que está hoje, né? Que nós estamos vivendo, onde está existindo aí muita discussão em torno de censura, pode falar, não pode falar, o que se pode. Então, ele dá aí um apanhado bem legal, falando da responsabilidade de quem fala, da liberdade de se poder falar, e o que se pode falar. É a liberdade de expressão, mas também com responsabilidade, né, Valentim? É isso que o artigo aborda. É isso que o Orlando traz de uma forma leve, mas muito, assim, esclarecedora. E tem muita gente que extrapola essa liberdade, né, e vai e entra para um outro campo, né? Campo da ofensa, né? É, e essa liberdade tem um limite, né? Você vê a mídia está anunciando aí agora, fazendo, dando ênfase, é o caso daquela atriz, né, que doou uma criança, porque foi vítima de estupro e escapou uma informação de dentro do hospital de onde ela estava, né, onde ela estava, e você vê toda a repercussão que isso está dando. Então, a liberdade, como você bem disse, né, ela tem que passar pela responsabilidade. Supõe responsabilidade, né? Exatamente. Então, número novinho e folha, né, sendo distribuído, como é que a pessoa que queira ter o seu número na mão, como é o seu exemplar, como deve fazer? A revista já foi colocada em alguns pontos, já está sendo colocada em vários pontos de distribuição, ela pode ser encontrada de forma gratuita, gratuitamente. Pode soltar isso, né? Vale sempre lembrar isso, que a Maxi, ela é gratuita, ela pode ser encontrada em supermercados, os grandes supermercados de Matão tem a revista Maxi, no centro da cidade, ela está lá no Day by Day, no Bom Bife, ela está na Banca do Santa Cruz, enfim, em vários pontos, e nos mercados, com certeza, nos grandes mercados, pode retirar a revista Maxi. E na internet também. E na internet também. Amanhã ou depois, a gente já vai estar disponibilizando ela, para que ela possa também ser acessada pelo site www.revistamax.com.br. Agora começar a preparar a próxima. E agora já estamos começando a trabalhar, né, preparando a edição de aniversário de Matão, a edição de agosto, né, que circula uma semana antes do dia 27. Até a próxima, então. Até a próxima edição.